Eu vi o drama triste que foi o processo constituinte. Nós não tínhamos um anteprojeto, recebíamos contribuição do Brasil inteiro. E, por exemplo, a comissão de que eu participei. Havia pessoas com quem eu não podia nem dialogar, que eram, alguns eram fazendeiros, outros eram comerciantes. Outros eram políticos preocupados com outra coisa. O máximo que eles faziam, porque alguns eram educados, a maioria não saia e ia embora, mas alguns educados ficavam ali com cãibra nas pernas, esperando que a gente acabasse de dizer as besteiras que tinha que dizer. E um dia eu indo para almoçar no restaurante do Congresso, um deputado paulista, nem foi reeleito, porque ele era um homem de bem, Plínio Nogueira Sampaio, me disse, calmou, você está vendo aqui? Lobo do Poder Judiciário, Lobo do Ministério Público, Lobo dos meios de comunicação, Lobo do sistema financeiro, Lobo da polícia militar. Está aqui um policial militar. Eu fui um que defendi na Constituição o que o mundo inteiro tem, a unidade da polícia, uma polícia só, com o setor militar risado. Fui visitado por dois oficiais da polícia militar que disseram assim, professor Calmon, o senhor é um homem vitorioso, com possibilidade de viver ainda muitos anos, o senhor não tem medo de uma represália? Eu digo, meu filho, se eu tivesse medo de morrer, não saia nem na rua, porque posso ser atropelado, o avião pode cair, vocês podem tranquilamente me liquidar a hora que quiser, é porque eu não vou mudar de opinião. Você que esse lobby é interessante. Ah, sim, mas esse lobby é... Eu fui promotor num tempo em que a gente não tinha garantias institucionais, não. A garantia era botar o pau de fogo aqui. Eu sou de um tempo em que fui visitado por Mário Cravo Júnior na minha casa e me disse assim, Calmon, interessante, você já viu que você trabalha num gabinete e ali tem um montezinho que qualquer pessoa dali pode lhe alcançar com um tiro. Eu digo, é mesmo, Mário, eu nem tinha prestado atenção. Agora precisa ser bom atirador, porque eu sou mago, fininho, não sei o que. Me assustando para ver se eu cedia. E a gente não tinha guarda-costas naquele tempo, não. Pelo contrário, eu sempre tive um bom relacionamento com a polícia. Eu fui um promotor que vivia dentro da delegacia. Mas teve um delegado que, numa comarca minha, se entregou à União Democrática Nacional e fez horrores. Eu que sei o que eu... Briguei com esse homem. E uma das coisas que ele fez comigo, eu só vou contar para vocês verem a precariedade que nós éramos antes de 88. Ele chega para mim, nós estávamos atrás do autor de um crime em Santa Inês. Ele diz, Dr. Calmon, o homem está lá na estação, mas eu não quero prendê-lo sozinho. Eu gostaria da sua presença, porque é uma segurança. Eu digo, gente, não tenha dúvida. Aí saí com ele. Quando chega na estação, ele, inteligente, um bicho danado. Depois, até nós nos tornamos camarada. Ele disse, o senhor vai por aqui e eu vou por aqui, porque ele está do outro lado. Eu tinha que bancar o homem, né? Eu disse, vou. Quando eu fui, que virei, o que foi que ele fez? Ele parou. Quando eu giro, me deparo com um criminoso, um mulatão de todo tamanho, mas as pernas faziam assim. Não cheguei a urinar, não, porque não tinha bebido muita água. Eu, fulano de tal, você está preso. Ele disse, sim, senhor, Dr. Calmon. Aí o coração veio para o lugar. Eu digo, vamos. E o sargento Anastácio, esperando, ficou decepcionando. mas o sargento Anastácio me botou a prova. Hoje, o promotor não precisaria de delegacia. Hoje, o promotor defende o meio ambiente. Os inocentes, os culpados, as crianças, os extenascidos, os gestantes, os gestados. Mas, graças a Deus, no seu carro, com ar-condicionado, sua roupa, último modelo, num gabinete muito cômodo, esperando que os infortunados o procurem. E resolvendo o problema dos infortunados com manifestações. E o que é que nós podemos fazer? Tem o problema da cordialidade. Da cordialidade. Você falou o coração e decide para o bem e para o mal de acordo com o sentimento. Eu não vou nem falar dos outros casos. Do ministro que sentou em cima do processo, do ministro supremo que sentou em cima do processo pela não aplicabilidade, não há DIN, pela não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao sistema financeiro. Ele pediu o vice e ficou até quase sair para ocupar uma outra função no Executivo. Ou agora, um ministro supremo que fica combinando com o senador a ação que ainda não foi proposta. O senhor acha que é possível? Nós que somos tão cordiais, o brasileiro que é tão cordial, é pensar no modelo racional, legal para um tipo de dominação weberiana como essa que o senhor propõe. Quando um médico começa a errar, para acertar é difícil. E me recomendaram um médico, eu não vou dizer o nome, por elegância. Eu fui a esse médico com suta clara. entrei com minha senhora depois de mais de 40 minutos de espera. Digo a vocês com sinceridade, ele sentado na mesa dele e eu com minha senhora aqui e ele com o telefone. Mas fulano, esse modelo de carro é digno para mim? Você sabe meu status. Você não tem uma coisa... E nós dois como uma besta depois de ter pago no dinheiro. Ele aí olhou a radiografia de minha mulher com uma frieza total, passou lá um remédio. E eu voltei uns quatro dias depois para dar a resposta. Pagando a consulta. Espera, espera, espera. A enfermeira diz, ele disse que o senhor chega aí na porta do lado, que ele vai lhe atender. Eu fui para o corredor, ele abriu a porta, disse, como está a sua senhora? Melhorou? Eu disse, melhorou? Ah, então, graças a Deus. Bum! E foi quem curou minha mulher. um bandido, um crápula, um canalha e um cachorro. Toda profissão é assim. Então, eu não entendi direito a culpa. Por exemplo, um ministro sentar em cima de um processo. Um presidente do Tribunal de Justiça da Bahia já sentou em cima de um processo magnificamente bem. E esse mesmo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, um colega meu, aluno meu, que foi para a magistratura, ele telefonou uma vez para ele, disse assim, fulano, olha a ação de fulano de tal, que eu tenho muito interesse. E ele foi rapidamente ver aquilo e telefonou para o presidente. Presidente, infelizmente, é um caso escabroso, eu não posso dar a sentença favorável à pessoa. Ele disse, ah, tá, muito obrigado. Aí não entra em lista de merecimento. Primeira vez. Segunda vez, não entra em lista de merecimento, que entrava em tudo. Ele aí caiu na arneira de ir ao tribunal e foi falar com Paulo Furtado. Professor, eu estou em uma situação horrível, sempre tive merecimento, não tenho mais. Aí Paulo Furtado pegou o telefone, disse, espera aí um momento, fulano, vem cá. Está aqui esse crano que quer saber por que não tem mais merecimento. Aí entra o presidente do tribunal. Você quer saber por que não tem mais merecimento? Para você aprender que presidente do tribunal não pede, ordena, viu menino?